Esse é o terminal azul aqui no aeroporto de Guarulhos, tem os tapumes aqui por causa da obra e essa aqui é a obra, o trenzinho, eu não sei como vai ser, de verdade eu não entendo bem não mas é um, estou fazendo uma obra que vai ser uma espécie de um trem que as pessoas vão pegar aqui quem saiu do terminal azul ali, vai subindo esse trem aqui, que vai estar estacionado aqui ele vai em direção a estação de trem, que é lá do outro lado então esse trem vai percorrer aqui, ele na verdade vem lá do terminal 3 internacional é uma linha longa, dá mais ou menos uns 3 km na outra direção, ele vai vir aqui assim aí vai, quem tiver viagem para São Paulo, vai pegar esse trem lá no aeroporto